E aí Eu quero que tu me reta dessa capa, mas eu vou antes que tu me entrares, mano Caralho, que coisa irritante Oh, essa é a penúltima, hein? Tô felizmente Tô direito pelo noite, né? E agora eu tô fácil Corre, Bosh Até o Bosh fez Skipper, corre, né? Porra, isso aí E 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 aí Uh, boa E aí 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 e o Iwanza Caralho, estou na carta baixa e a partida já está no final o cara chorou, acho que eu não morri não, eu vejo isso para ele eu fui burro de quebrar a guarda e tentar dar um hit para cima toma o Vortex, toma o Vortex você também eu queria pegar mais um Vortex não, eu vou pegar o Vortex vai ser o nosso alívio a guarda e a guarda e a guarda, vai pegar o Vortex não, não é? for real Não, 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 não.